Cabelo descolorido, barba sempre feita e altas produções de roupa. Sem dúvida, Paulo Borrachim é o atleta mais estiloso da terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil. Lutador metrosexual. Bom, talvez, né? Não sei. Esse óculos aqui, na verdade, eu ganhei esse óculos antes de ir pra cá, entendeu? Da noiva de um amigo meu. Ela tem uma ótica. Aí ela falou assim, não, passa lá, você vai pro Duff, você leva um óculos. Estilo aviador, né? É, estilo aviador. Está pronto. Visual de Paulo Borrachim. Vou te dar um desafio. Você vai ter que arrumar o atleta que está precisando realmente de umas dicas de moda. Tem um aí que está precisando. Tem um aí que está precisando. Que é o Jô Youton. Pra você vai ficar legal com um estilo bem despojado, entendeu? Aí pra acompanhar essa calça, essa camisa aqui, ó. Pra finalizar, esse par de tênis aqui. Um sapatênis. Bom, e nessa matéria do atleta mais estiloso do Duff, Paulo Borrachim, por favor. Olha a produção. E nessa batida a gente escolheu um atleta que estava precisando de um trato, que era o Jô Youton, e que o Borrachim arrumou. Então, por favor, Jô Youton. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho